vou montar essa brisa aqui, esse velhinho aqui é o babado de cima passei, tipo uma rendinha passei esse acabamento aqui e aqui não passei nada por quê? porque eu vou virar e vou dobrar assim aí já fiz as costuras aqui, bem fininha pra você ver também é fácil montar agora vou passar a costura aqui do lado, juntar os dois lados aqui também vou passar a costura, fazer a bainha aqui eu vou usar esse elástico, ele mede setenta e sete centímetros vou juntar aqui os dois lados vou ligar a máquina, mas ela faz muito barulho juntar os dois lados juntar os dois lados e aí e aí e aí e aí Eu vou te dar um pouco lá. Ó, dos dois lados, aqui você pode ou verlocar ou fazer deslizar. Então, se você quiser também, pode fazer aquela costura francesa, verlocar ou fazer deslizar. Então, se você quiser, se você não tiver nenhum verloc nem deslizar, que você bota assim, ó, você bota assim, ó, pra dentro, ó, e bate uma costura, tá vendo? Agora, vou fazer a bainha, ó, pra depois, vou colocar o babá, tá? Vou fazer a bainha. Agora, vou mudar a máquina novamente. E aí? 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 e aí e aí e agora por isso que não precisava de overlock e utilizar agora aqui ó só pegar aqui que tem duas costura e de um meio ó dá um piquezinho e de um meio dá um pique no outro lado a mesma coisa colocar assim ó 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 direito do batalhado com avesso da bolsa você vai entender porquê ó 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora... Agora é para soltar o estudo. Agora é para soltar o estudo. Agora nós vamos fazer com a costura assim para passar o elástico, pegando aqui tudo. Agora é para soltar o estudo. Agora é para soltar o estudo. Agora é para soltar o estudo. Agora é para soltar. Agora é para soltar. Agora é para soltar o estudo. Agora é para soltar. É para soltar o estudo. Agora é para soltar. Agora é para soltar. É para soltar. Agora é para soltar. Agora é para soltar. Agora é para soltar. Agora é para soltar o estudo. Agora é para soltar o estudo. É para soltar o estudo. Agora é para soltar o estudo. Agora é para soltar o estudo. Agora é para soltar o estudo. É para soltar o estudo. E 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 para soltar o estudo. Para soltar o estudo. Agora é para soltar o estudo. E assim o estudo. Obrigado.